É 2022, é o mais novamente, daquele consciente que muda na mente Qualquer fita liga, nóis nóis tá pra resolver Diante do problema, encontra a solução Mas se jogou pra pista, é pouco pra entender No progresso da vida, eu vou buscar o cavão Pra quem não teve nada, o que vier é lucro Deus me dê saúde, eu vou girar o mundo Com pré-exposição, acolher no futuro Um forte, sincera abraça, é nóis e tamo junto Na passada discreta, nóis vai cabuloso 20 e 22, com dinheiro no bolso O blu no meu pulso é detalhe de ouro Tô brilhando muito essa luz invejoso E na mente delas causa rebuliço Já deu minha cota, eu vou sumir isso Ficar no reflete, cê tá de castigo Ai, grudei na sua mente, deixei prejuízo Na passada discreta, nóis vai cabuloso 20 e 22, com dinheiro no bolso O blu no meu pulso é detalhe de ouro Tô brilhando muito essa luz invejoso E na mente delas causa rebuliço Já deu minha cota, eu vou sumir isso Ficar no reflete, cê tá de castigo Tá grudei na sua mente, deixei prejuízo Aê, DJ Pedro Maestro Qualquer fita liga, nóis nota pra resolver Diante do problema e contra a solução Nóis se jogou pra pista é pouco pra entender No progresso da vida eu vou buscar o cavão Pra quem não teve nada o que vier é lucro Deus me dê saúde, eu vou girar o mundo Com pré-disposição acolher no futuro Um fato sincero abraça, é nóis e tamo junto Na passada discreta, nóis vai cabuloso 20 e 22, com dinheiro no bolso O blow no meu pulso é detalhe de ouro Tô brilhando muito essa luz invejoso E na mente delas causa rebuliço Já deu minha cota, eu vou sumir isso Ficar no reflete, cê tá de castigo Tá grudei na sua mente, deixei prejuízo Na passada discreta, nóis vai cabuloso 20 e 22, com dinheiro no bolso O blow no meu pulso é detalhe de ouro Tô brilhando muito essa luz invejoso E na mente delas causa rebuliço Já deu minha cota, eu vou sumir isso Ficar no reflete, cê tá de castigo Tá grudei na sua mente, deixei prejuízo Aê, DJ Pedro Maestro! Jornal da sua mente me Aê, DJ Pedro Maestro! Obrigado.